Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Os 5 tipos femininos para serem evitados, os 5 tipos de mulheres que todo homem deve evitar Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com todos vocês Se for necessário, assista esse vídeo várias vezes Anote, anote os 5 tipos de mulher que você deve evitar a todo custo como homem Primeiro tipo de mulher, mulher rodeada de homens, de amigos Cuidado, mulher que tem muito amigo, ela é manipuladora e trapaceira Segundo tipo de mulher, a interesseira Bom, quanto a isso, sem comentários Terceiro tipo de mulher, a mulher orgulhosa e arrogante Quarto tipo de mulher, a mulher zangada, aquela mulher que é amarga e é infeliz o tempo todo E o quinto tipo de mulher, é aquela que constantemente desrespeita você Bom, espero ter sido útil E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo Nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo